Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Marcos capítulo 14, versos de uma nove. Esperando que esta palavra possa se edificar e encorajar o seu coração. Marcos 14, de uma nove. Fico feliz da escolha desta temática. E eu só queria fazer uma introdução porque nós teremos todos os preletores abordando esse tema. E hoje eu queria trazer uma palavra mais devocional para você. Francis Chen escreveu um livro e disse que o Espírito Santo é como se fosse o Deus escondido. E parece-nos que nós temos uma dívida em relação ao Espírito Santo, porque quando você vai para o credo apostólico, que é um dos mais importantes documentos da história da igreja, há a descrição do Deus Pai com os seus atributos e a sua obra. Quando você vai para o Deus Filho, a descrição dos seus atributos e da sua obra. Mas quando o credo apostólico faz referência à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo, só diz eu creio no Espírito Santo. Não há uma palavra sequer sobre os seus atributos, nem sobre a sua obra. Assim, o credo apostólico não erra no que diz, mas deixa de dizer o que deveria ter dito sobre os atributos e a obra do Espírito Santo. No período da Idade Média, nós não temos nenhuma obra relevante sobre o Espírito Santo. No período da Reforma, o reformador João Calvino foi chamado de o teólogo do Espírito Santo, porque nas suas institutas, no livro 3, falando sobre eu creio na igreja, ele aborda sobre a obra do Espírito Santo. Só no século XVII, vem uma obra clássica de John Owen, na Inglaterra, sobre o Espírito Santo. Depois, no século XX, com Abram Kuyper, na Holanda, outra grande obra clássica sobre o Espírito Santo. E John Stott disse que um dos problemas da nossa geração é o problema da polarização. Alguns não falam sobre o Espírito Santo, outros falam, mas com ênfase equivocada sobre o Espírito Santo. E eu estou muito feliz, porque nesta semana, essa temática vai ser abordada. Mas hoje eu quero tratar com você de um assunto mais devocional, para encorajar o seu coração. Então, é Marcos 14, de 1 a 9, e peço que você abra sua Bíblia comigo. Está escrito o seguinte, Dali a dois dias, era a Páscoa, e a Festa dos Pães Asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam, compreenderiam Jesus a traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de naro do puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam, Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários, e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, porque amolestais? Ela praticou voação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? O contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de dois dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa judaica. Era a alegria dos judeus, e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, e os romanos tinham medo de rebelião, de motim, nesse período. Tanto é fato que na Páscoa, o gabinete do governador, transferia-se de Cesareia Marítima para Jerusalém. O tetrarca da Galileia, Herodes Antipas também, mudava de residência oficial, se transferia para Jerusalém. E diz o texto que dois dias antes da Páscoa, as principais autoridades judaicas, os escribas e os sacerdotes, mancomunavam, orquestravam, a prisão de Jesus à traição, com o propósito de matá-lo depois da festa, depois que o povo já tivesse ido embora. Curiosamente, Mateus 26, que é texto paralelo, diz que dois dias antes da Páscoa, é Jesus quem diz para os seus discípulos, que ele estava para ser entregue, nas mãos das principais autoridades judaicas, para ser preso e ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, quando os homens orquestram contra Deus, achando que as rédeas da história estão nas suas mãos, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus, que é Deus quem está no trono, é Ele quem tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. É curioso também, porque na mesma semana, ou na mesma ocasião, em que a gente querendo prender e matar Jesus, dez quilômetros ali de Jerusalém, em Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Até hoje, Jesus ainda desperta sentimentos tão diversos. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e repudiado por outros. É curioso que neste jantar que é oferecido a Jesus em Betânia, o jantar acontece na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome dele, mas dá um adjetivo para ele, Simão, o leproso. E eu pergunto a vocês, este homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos? Porque um leproso não podia ficar em casa. Um leproso não podia receber ninguém em sua casa. Um leproso não podia dar um banquete e convidar os amigos. Mas se este homem não era mais leproso, por que o evangelista Marcos relata que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para alertar-nos sobre um perigo ainda hoje, o perigo de rotular as pessoas. Rótulos ficam quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o prisioneiro encontrou liberdade, mas o rótulo fica. Então não carimbe gente, não tatue pessoas, não ponha rótulos em pessoas, porque esses rótulos ficam quando eles não mais são necessários. O que é curioso é que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse episódio está relatado nos quatro evangelhos. Em Mateus, em Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita. O nome dela não aparece. Mas em João capítulo 12, sabemos que essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. A biografia de Maria é magnífica, porque ela só aparece três vezes nos evangelhos. a primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Nas três ocasiões, ela está aos pés de Jesus. E na primeira feita é para aprender. E eu posso lhes garantir uma coisa, a maior e a melhor academia do mundo é assentarmos-nos aos pés do grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é lá em João capítulo 11. E mais uma vez, ela está aos pés de Jesus, agora para chorar. E eu posso lhes garantir que a maior e melhor fonte de consolo para os dramas da vida, para as angústias da alma, é assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Mas a terceira e última vez que essa mulher aparece na Bíblia é nesse texto e nos seus paralelos. E mais uma vez, ela está aos pés do Senhor Jesus, agora para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. Diz o texto que Jesus está à mesa na casa de Simão, seus discípulos estão com ele. Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com ele. Marta, como de comum e de costume, ela está servindo o jantar. Quando vem Maria, com um vaso de alabastro, alabastro é uma pedra rosa ornamental, contendo um perfume preciosíssimo. Diz Mateus que esse perfume, que esse frasco, que esse vaso, está cheio. E diz João 12, que dentro desse frasco, desse vaso, tem uma libra de perfume. O que é que é uma libra? Um litro tem 2,2 libras. Então tem dentro desse vaso de pedra, em torno de 400 ml de perfume. Um perfume que é adjetivado em grau superlativo, preciosíssimo. Feito de uma essência rara e cara, que não existia em Israel. Nardo. E o nardo é puro. E diz a Bíblia que Maria vem por trás de Jesus, que está à mesa, e quebra esse vaso. E todo o perfume derrama-se sobre a cabeça de Jesus, a casa toda impregnada pelo perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chegando aos pés de Jesus, e Maria então enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Os discípulos se revoltam contra Maria, dizendo isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Molestaram-na. E Jesus disse, deixai-a. Ela praticou a boação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se, ungiu-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde em todo mundo for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. esse episódio enseja-nos algumas lições que passo a elencar a partir de agora. Primeira lição. Confira comigo o versículo 8. Ela fez o que pôde. Repita comigo essa expressão. Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo. Meu Deus, e eu? Estou fazendo o que posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. Me permita exemplificar. 23 de setembro de 1723, Ludwig van Zinzendorf começa na Alemanha um movimento de oração que durou cem anos ininterruptamente produzindo uma geração de crentes avivados e comprometidos com a obra missionária. E esses irmãos, chamados Morávios, eram muito pobres. eles às vezes não tinham dinheiro para investir na obra missionária. Alguns deles, não tendo recursos, vendiam-se como escravos para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos da terra para dedicar o resto dos seus dias nessas terras para levar a esperança do evangelho àqueles povos. Quando eu leio uma história dessa, eu pergunto a mim mesmo. Meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição, versículo 3, Maria fez o seu melhor. Vejam vocês que ela tem um perfume preciosíssimo de naro do puro, só que esta essência não tinha Israel. Até hoje você pode olhar no Google lá, essa essência só existia na cordilheira do Himalaia, feita de um arbusto seco moído, transportado em lombos de camelos. Esta essência era raríssima, essa essência era caríssima e esse perfume não se encontrava numa loja de perfumaria. Era comprada gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionada nesse vaso de pedra. O que é curioso é que nós gostamos de bons perfumes. e eu sei que você usa bons perfumes e eu sei que bons perfumes são caros e quando você compra um bom perfume, como é que você usa? É só um pouquinho, em ocasiões especiais e você diz esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora, percebam vocês que Maria não abre o vaso, ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo, eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo o que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço do Senhor Jesus. Às vezes, nós damos para Deus a sobra, aquilo que não nos faz falta, aquilo que não é relevante para nós, Maria fez o seu melhor. Eu estava pregando em Porto, lá em Portugal, e fui visitar Coimbra. Na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas a pé, andando pelo asfalto. E eu perguntei, quem são essas pessoas? Me responderam, são Romeiros que estão indo, a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na hora, meu Deus, quantas vezes as pessoas moram na rua da igreja, no bairro da igreja, se tiver chovendo não vai, porque está com medo da chuva, se tiver calor demais, não vai, porque está quente demais, se tiver qualquer outra programação, prioriza a outra e deixa de ir. Às vezes, aqueles que nem sempre têm o mesmo conhecimento que você tem da graça de Deus, são mais zelosos em servir aos seus deuses, que nós os somos ao servir o Deus da nossa vida. Faça o seu melhor para Jesus. Mas em terceiro lugar, Maria fez não apenas o que pôde, o seu melhor, ela fez de forma sacrificial. Esse texto parece não dizer muita coisa para a cultura brasileira, porque até hoje eu nunca vi uma pessoa que fizesse o que Maria fez, porque o texto, o perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Agora, preste atenção, se tinha pouco mais de 300 ml, 400 ml, nós estamos dizendo que cada ml do perfume custa um denário. Um denário era o trabalho, era o salário de um trabalhador durante um dia inteiro. Naquele frasco de menos de meio litro de perfume, tinha um ano de serviço. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar um ano inteiro para comprar um vídeo de perfume. Para a cultura brasileira, isso é impensável, isso não faz sentido. mas porquê que Maria está juntando e acolhendo e pondo nesse frasco de pedra esse perfume? Porque na cultura judaica, quando a menina fazia transição de menina para moça, ela começava a empregar as suas economias para comprar esse perfume para o dia mais importante, para o dia mais sonhado e desejado da sua vida, o dia das suas núpcias. Quando Maria coloca esse perfume todo a serviço de Jesus, ela não está apenas fazendo o seu melhor, ela está fazendo de forma sacrificial. E eu pergunto para você nesta noite, o que é que você está fazendo para Jesus hoje, que possa receber o selo de sacrificial? O que Maria está nos ensinando nesta noite, é o que nós chamaríamos hoje de generosidade eloquente. E o que é generosidade? Eu li um livro do senhor prefeito recentemente que me ajudou a entender o que é generosidade. E o autor diz assim, você quer aprender a ser generoso? Vá numa loja, compre um vaso de vidro transparente e bote na sua sala. Não ponha flor, ponha terra, apenas terra. Para você passar todo dia e olhar esse vaso para lembrar você duas coisas. primeiro, de onde você veio? Segundo, para onde você vai? E a pergunta é, de onde você veio, quanto você trouxe? Para onde você vai, quanto você vai levar? Você veio do pó e você vai voltar o pó. Você não trouxe nada e você não vai levar nada, porque não tem gaveta, tem caixão, nem caminhão de mudança e enterro. se você não trouxe nada, se você não vai levar nada, então você não é dono de nada, você é apenas administrador do dono. E o dono é Deus, e Deus é generoso, e o que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel na administração daquilo que não lhe pertence. Então, a única maneira de você ser fiel mordomo do dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. O maior problema nosso é a síndrome de dono, porque se eu acho que eu sou dono, é para mim, para o meu deleite, para o meu usufruto, mas se eu sou mordomo do dono, eu vou ser generoso com o que é do dono. Há uma história aqui na Paraíba que me marca muito, eu escutei em detalhes o pastor Sérgio, esse fato aconteceu aqui em Itaporanga, pastor da igreja batista missionária, ele tinha um programa regional, de rádio, que alcançava 40 mil pessoas, a seca que de vez em quando visita o estado, comprometeu a safra, a entrada na igreja financeira diminuiu, e o pastor não conseguiu pagar o programa, ficou três meses inadimplente, recebe um ultimato da emissora dizendo, o senhor paga o programa ou nós vamos tirar o programa do ar. domingo à noite o pastor chega na igreja e faz um apelo à igreja, meus irmãos, nós precisamos fazer uma oferta sacrificial, porque o programa não pode sair do ar. Estava lá na igreja um casal de meeiros, uma pessoa que trabalha na propriedade de outra pessoa, e tudo que ela colhe, a metade vai para o dono da propriedade. Então, estava lá o Sototo e a dona Lourdes, seis quilômetros da cidade, foram a pé, iam a pé todo domingo para a igreja. Retornando para casa, a Lourdes diz Sototo, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial, e o Toto diz, mas Lourdes aqui em casa não tem dinheiro, não tem um centavo lá em casa, vamos fazer o que? Não, mas nós temos que ajudar, nós temos que ajudar, e quando está chegando em casa, então surge uma ideia da Lourdes, olha, dinheiro nós não temos, mas temos um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo que é o maior, é o mais pesado, vale mais, vão dar o galo, aí está bom, vão dar o galo, segunda-feira de manhã, a Lourdes botou o galo de baixo do braço, seis quilômetros para a cidade, bateu a casa do pastor, pastor abriu, disse pastor, escuteu o seu apelo ontem, e vim trazer minha oferta sacrificial, o galo é o melhor que nós temos lá em casa, o pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Pensou mil coisas, vou fazer uma rifa, não, rifa não combina com crente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, lá pela santa eu vou botar na internet, botou na internet, domingo de manhã o pastor Jeremias Pereira lá de Belo Horizonte, abre a caixa de e-mail, estava lá a história da mulher do galo, aqui mexeu com o coração dele, ele chegou na igreja no domingo de manhã, falou, meus irmãos, nós precisamos de ajudar uma igreja lá em Itaporanga, agora vamos levantar uma oferta para ajudar aquele pastor, levantou oferta correspondente a dois anos do programa, ligou o pastor, fique tranquilo, dois anos do programa está garantido, o próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, no Canadá, na igreja, um amigo comum, e contou a história da mulher do galo, levantou o irmão na hora, disse, eu quero saber, se a dona Luz está precisando de alguma coisa, ah, ela precisa de uma geladeira, tem energia, mas ela não tem uma geladeira para beber água fresca no calor do sertão, então, o que ela mais precisa? Ela está precisando disso, daquilo, vão mandar o dinheiro para comprar tudo que ela precisa, e mandaram, está pregando em Nova York, numa outra igreja, contou a história da mulher do galo, levantou um empresário, eu quero saber, como é que essa terra não vai ser meieira mais não, vamos comprar a terra, vamos passar a escritura no nome dela, a dona Luz vai ser a propriedade da terra, está pregando numa outra igreja, conta a história da mulher do galo, levantou um engenheiro agrônico, eu quero saber, se essa terra produz, vamos cavar poços, vamos preparar essa terra para ela produzir mais, e mandaram lá os engenheiros agrônico, para melhorar a terra, está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo, levantou um empresário e perguntou, quer saber, como é que é a casa da dona Lourdes? Ah, ela mora numa casa muito simples, tem energia, tem geladeira, mas a casa é muito simples, então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, bonita, equipar essa casa com tudo que ela precisa, lá em Nova York, um repórter da Christian Today, escuta a história da mulher do galo, pega um avião em Nova York, desce de uma pessoa, pega um carro e vai a Itaporanga e narra essa história e essa história circulou o mundo inteiro, porque uma mulher resolveu fazer uma oferta sacrificial, sem esperar nada em volta, nada em troca, não é barganha, é coração generoso, é oferta sacrificial, quarta lição que aprendemos com Maria, Maria fez apesar das críticas, meus amados irmãos, eu não conheço ninguém nos meus 42 anos de ministério, que fez alguma coisa relevante para o reino de Deus, sem enfrentar críticas, quem tem medo de críticas não serve a Deus, quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus, quem tem medo de críticas está levantando monumentos a si mesmo e não buscando a glória de Deus, vejam vocês comigo no verso 4, 5 e 6 que Maria enfrenta três abordagens, a primeira delas está escrita indignaram-se alguns entre si e diziam para que esse desperdício de baus? indignação, quem está se indignando aqui? Os discípulos, que deveriam imitá-la, mas eles estão indignados por quê? Não por aquilo que ela está fazendo, eles estão indignados para quem ela está fazendo, se fosse para os pobres tudo bem, mas para Jesus, ah não, isso aí é um desperdício, é um exagero, segundo, versículo de número 5, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar seus pobres e murmuravam contra ela, murmuração, eu sei que murmuração já não existe mais nas igrejas hoje, mas naquela época existia, agora notem comigo, que quando você lê João 12, quem lidera essa murmuração e com esse cálculo de mais de 300 denários é Judas Iscariotes e o discurso dele aqui é populista, porque ele não está interessado em pobre coisa nenhuma, João 12 diz que ele era ladrão e ele queria pegar essa grana e embolsá-la e ele ficou tão frustrado com a generosidade de Maria que é desta cerimônia que ele se levanta nas caladas da noite anda 10 quilômetros até Jerusalém para vender Jesus por 30 moedas de prata terceiro confira comigo versículo 6 primeiro é indignação segundo é murmuração terceiro versículo 6 é molestação mas Jesus disse deixai-a porque é molestaz ela praticou boação para comigo molestação já é crime agora preste atenção nisso você está fazendo obra de Deus as pessoas estão criticando você estão indignadas com você estão murmurando contra você estão molestando você continue fazendo obra de Deus você não está fazendo para homens se você não está fazendo para arrancar aplausos dos homens você está fazendo para Deus então continue fazendo a obra de Deus porque há pessoas hipersensíveis sabia a gente que é muito sensível é um cristal é uma porcelana qualquer coisinha ah também vou sair da igreja também não faço mais nada na igreja mas também agora ninguém nem conta comigo mais meu amado irmão se você está fazendo o que é certo faça apesar das críticas quinta lição Maria fez só para agradar ao Senhor Jesus é lá em João 12 que está isso aqui porque lá está escrito que ela desalinha os seus cabelos solta os seus cabelos melhor dizendo e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos para a cultura brasileira isso não significa nada a não ser um gesto de humildade mas para a cultura judaica irmãos isso era um escândalo uma mulher não soltava os cabelos em público era a mesma coisa que deixar a sua reputação em dúvida mas então porque Maria fez isso é porque quando você tem um amor transbordante quando você tem uma gratidão profunda você não consegue viver dentro de cercas engessadas você acaba extrapolando você acaba excedendo Maria não estava ali preocupada o que Mateus iria dizer o que João iria dizer o que Judas iria dizer ela só tinha um vetor que governava a vida dela era agradar ao Senhor Jesus as vezes hoje irmãos nós ficamos muito preocupados o que o fulano vai pensar o que o Beltrano vai dizer e se eu fizer isso o que as pessoas vão falar meu amado irmão às vezes fica querendo agradar A, B, C ou D e acaba desagradando a Jesus eu não estou lhe dizendo que você tem liberdade de desagradar as pessoas não o que eu estou lhe dizendo é que agradar a Jesus tem que governar tem que ser o motor tem que ser o vértice tem que ser o vetor da sua vida mas em sexto lugar Maria fez o que pôde o melhor de forma sacrificial apesar das críticas só para agradar a Jesus mas em sexto lugar ela fez a pessoa certa confira comigo por gentileza os versos 6 e 7 ela praticou o boação para comigo porque os pobres sempre os tendes convosco e quando quiseres podeis fazer-lhes bem mas a mim nem sempre me tendes o que está acontecendo aqui será que os pobres não merecem prioridade na nossa agenda será que os pobres podem ser deixados para depois será que é isso que Jesus está ensinando aqui e a resposta é um sonoro não Jesus teve um cuidado muito especial com os pobres e é uma cena do juízo final lá em Mateus 25 que retrata exatamente o cuidado com os pobres estive com fome e não me deste comer estive com sede e não me deste beber estive nu e não me vestiste estive preso e não foste ver-me estive doente e não me visitaste estive fora e não me abrigaste agora o que Jesus quer enfatizar é que ninguém é salvo porque ajuda os pobres aqueles que acham que podem comprar a salvação porque dá comida dá roupa para as pessoas ou faz benefícios para ajudar os necessitados equivocam-se a salvação é uma oferta gratuita de Deus você não ajuda os pobres para ser salvo você ajuda os pobres porque você foi salvo pela graça ajudar os pobres não é a causa da salvação ajudar os pobres é resultado da salvação pela graça Maria entendeu isso ela fez a pessoa certa é por isso que surge na América Latina na década de 60 uma teologia equivocada chamada teologia da libertação onde as pessoas imaginam que reino de Deus é panela cheia que conversão é fazer caridade fazer caridade meus irmãos é consequência da fé e não substituta a fé penúltimo lugar Maria fez no tempo certo confira comigo o versículo 8 a parte B ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura eu preciso da sua atenção para você e eu compreendermos melhor esse texto a Bíblia diz lá em Lucas 8 que quando Jesus estava fazendo seu ministério itinerante pelas cidades e aldeias da Galiléia e havia 204 pequenas cidades e aldeias na Galiléia era a região mais povoada diz a Bíblia que as mulheres é que sustentaram financeiramente esse trabalho itinerante Jesus eu vou falar baixinho aqui porque tem homens no auditório as mulheres são mais generosas do que os homens e a Bíblia diz que três mulheres Maria Madalena Joana e Suzana e muitas outras é que bancaram financeiramente o ministério de Jesus agora conta comigo aqui tem três mulheres citadas pelo nome e muitas outras eu não sei quantas são muitas outras mas tem Jesus tem 12 apóstolos são 13 pessoas tem três mulheres citadas pelo nome 16 pessoas muitas outras vamos imaginar que ao todo 40 pessoas cidade em cidade aldeia em aldeia não tem hotel não tem pensão não tem self service não tem logística e elas indo bancando piques transferência bancária resolvendo o problema nessas andanças Jesus disse para elas e para os discípulos que ele deveria subir para Jerusalém e ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser preso para ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia quando Jesus sopra em Jerusalém essas mulheres subiram com ele quando Jesus foi crucificado só tem João como apóstolo lá em cima os outros se acovardaram essas mulheres da Galiléia estavam lá na crucificação de Jesus quando Jesus foi sepultado não consta nem que João estivesse presente mas consta Lucas 23 54 e 55 que essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado repita comigo onde e como Jesus foi sepultado agora vamos pegar o raciocínio de novo comigo que horas Jesus morreu na sexta-feira 3 horas da tarde que horas ele foi sepultado a Bíblia não diz mas foi antes do sábio que começava 6 horas da tarde então entre a morte e o sepultamento de Jesus nós temos quantas horas disponíveis 3 horas agora pense de novo comigo morreu não pode tirar da cruz sem autorização governador tem que autorizar e não adianta qualquer um falar com o governador que não vai nem receber então tem que ter alguém com trânsito então escolheram José de Arimateia ele foi olha eu vim pedir autorização para sepultar o Jesus porque já morreu e eu tenho um túmulo novo que nunca foi usado eu vou ceder para sepultá-lo não não morreu não e demora e tem gente que fica mais de um dia não morra rápido assim não não morreu se o senhor não não morreu morreu se o senhor eu só acredito se o centurião que coordenou esse trabalho aí e aqui me conta não tinha zap zap na época então teve que ir lá chamar o camarada tem que trazer o camarada que morreu se o senhor morreu mesmo aí tem que fazer o documento aí tem que ir lá tem que descer o corpo tem que ir lá no mercado comprar perfume tem que ir lá no mercado comprar panos e lençóis tem que limpar o corpo tem que enrolar o corpo tem que passar perfume tem que levar o corpo agora tem que tirar a pedra pesada tem que botar o corpo lá tem que botar a pedra de volta isso é muita coisa para pouco tempo e as mulheres vendo onde e como Jesus foi sepultado o que as mulheres fizeram sábado terminou sábado seis da tarde elas correram no mercado compraram perfume e foram lá falar agora nós vamos fazer o negócio direito e eu fico pensando meu Deus por que elas foram botar mais perfume na minha visão mulher não gosta de nada mal feito elas olharam aqui o negócio tudo apressado nós vamos voltar e fazer o serviço direito quando elas chegam a pedra está rolada o túmulo está aberto elas entram o túmulo está vazio elas saem um anjo pergunta para elas o que vocês vieram fazer aqui procurar entre os mortos aquele que está vivo ele não está mais aqui não ele ressuscitou mas sabe o que o anjo está falando para elas vocês fizeram muita coisa para Jesus mas isso vocês não fizeram agora não precisa mais disso ele ressuscitou ele não precisa mais desse perfume sabe qual a lição aprendida aqui há coisas na vida que ou você faz hoje ou você nunca mais vai ter chance de fazer faça mas faça no tempo certo é aquela conversa é aquele acerto é aquele perdão é aquele diálogo é aquele socorro é aquela oferta é aquela ajuda é aquela visita faça no tempo certo para você não chorar amanhã a dor do remorso na cultura brasileira há duas coisas que me chocam profundamente são nos nossos funerais eu não sei se você já percebeu isso mas eu não conheço ninguém que receba mais elogio do que defunto já viu é uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais jeito a grande pergunta eu fico pensando é o seguinte será que essa pessoa em vida escutou algum desses elogios porque ele hoje é um defunto ele não vai ficar feliz não e nem vai levantar para dar um abraço em você não mas se levantar você corre também então não espere a pessoa morrer para elogiar mas tem algo muito alguém muito espiritual dizendo ah pastor mas esse negócio de elogiar é um perigo a pessoa fica vaidosa meu irmão o que a bíblia proíbe é a hipocrisia um elogio bom certo oportuno é uma bênção é um bálsamo é um tônico para a alma a segunda coisa que me choca profundamente é que difunto recebe mais flores do que gente viva você já entendeu isso? eu fui num funeral certa feita eu contei 86 coroas de flores eu fiquei do lado olhando meu Deus coitado do defunto não consegue cheirar um botão de rosa mais para que é tanta flor para ele? contratar um caminhãozão desculpa da expressão para levar as flores e um caminhãozinho bem pequenininho para levar o defunto agora sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? é porque a dor do remorso é maior do que a expressão de gratidão então não espere a pessoa morrer por não dar flor não mande flores hoje agora pastor eu soube por aí que os homens da Paraíba são muito românticos que eles não deixam passar em brancas nuvens nunca o aniversário da esposa sem mandar flores aniversário de casamento é um buquê muito bem preparado é me falar essas coisas mas vai que tem um desavisado por aí então deixa eu dizer uma coisa para você irmãzinha irmã querida se você nunca receber um buquê de flores do seu marido se você for na frente e ir na frente quer dizer morrer primeiro você vai receber uma coroa grande grande e ele nem vai pedir desconto na floricultura faça no tempo certo mas finalmente em último lugar Maria fez o que pôde Maria fez o melhor Maria fez de forma sacrificial Maria fez apesar das críticas Maria fez só para agradar a Jesus Maria fez a pessoa certa Maria fez no tempo certo em oitavo e último lugar Maria fez com reflexos para a eternidade versículo 9 está escrito o seguinte em verdade vos digo onde for pregado em todo mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua eu acho isso fascinante porque o que aconteceu numa casa pequena numa aldeia pequena há dois mil anos tem sido proclamado dos outeiros da história nos ouvidos do mundo e hoje 8 de fevereiro de 2024 em Campina Grande na Paraíba na 26ª Conferência da Consciência Cristã a profecia de Jesus se cumpre mais uma vez a grande pergunta hoje meus amados é o que que você e eu estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações nós vivemos uma sociedade narcisista egoísta materialista consumista nas palavras de A.W. Tozer uma sociedade que está olhando apenas para o seu umbigo o que que você está fazendo hoje que vai influenciar as futuras gerações eu não sei se você pensa sobre isso de vez em quando eu me colho pensando nisso meu Deus se Jesus não voltar antes depois de 50 anos que eu tiver morto e sepultado se alguém passar por lá espanar a poeira daquela pedra de mármore branca que é colocada em cima do túmulo será que a minha história vai impactar alguém ainda? só eu penso essas coisas eu acho e eu queria então trazer a vocês duas ilustrações para encerrar para fazer a aplicação a primeira delas tirada da Bíblia a segunda delas da história da igreja a história da Bíblia senhor prefeito ela procede de um rei de Judá Ezequias vice-governador reinou 25 anos em Jerusalém e tinha 29 anos quando começou a reinar foi um dos maiores reis da história de Judá promoveu grandes reformas experimentou um grande avivamento enriqueceu-se sobremodo mas aos 39 anos de idade ele enfrenta dois grandes problemas no seu governo as 10 tribos do norte caíram nas mãos do império assírio e este poderoso expansionista truculento império assírio cerca em trincheira Jerusalém com mais de 180 mil soldados e dão um recado para o rei Ezequias renda-se porque nenhum Deus livrará você da minha mão se não bastasse este problema político de uma invasão militar na sua cidade no seu reino o rei Ezequias fica doente com 39 anos de idade uma úlstra que médico nenhum conseguiu resolver e Deus manda o profeta Isaías a sua casa e diz põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás este homem tão rico este homem tão poderoso este homem tão conhecido este homem tão influente não tinha mais nada a não ser voltar-se para uma parede e orar fervorosamente e chorar copiosamente e Deus respondeu rapidamente a sua oração e o profeta não tinha saído da cidade ainda quando Deus o mandou a casa de volta do rei Ezequias volta lá e diz para Ezequias príncipe do meu povo que eu ouvi a sua oração eu vi as suas lágrimas e eu vou curá-lo da sua enfermidade e eu vou livrar Jerusalém do poder da Síria e Deus escalou um único anjo e matou 185 mil soldados ao redor de Jerusalém um milagre extraordinário isso foi tão notório que lá distante um novo reino que surgia a Babilônia mandou uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias para congratular-se com ele para levar-lhe presentes de celebração e gratidão a Deus e diz a Bíblia que Ezequias recebe aquela comitiva abre os seus tesouros abre o seu palácio e mostra quão grande ele era quão poderoso ele era quão rico ele era quão esplendoroso era o seu reino e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor então Deus manda de volta o profeta Elias a sua casa e diz assim agora escuta a palavra do Senhor essa Babilônia que você abriu os tesouros e se envaideceu diante dela essa Babilônia voltará e tudo que se juntou até hoje se juntará daqui para frente essa Babilônia vai levar rapinar tudo saquear tudo e mais dos filhos que tu gerares serão feitos escravos e mais esses filhos serão feitos eunucos em outras palavras eles vão ser castrados e não vão poder gerar você quer uma coisa pior que essa? sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? boa é essa palavra não, você não entendeu o que eu falei não entendeu eu estou falando que a Babilônia vai saquear tudo eu estou falando que os filhos vão ser escravos eu estou falando que os filhos vão ser feitos eunucos você é louco você perdeu o juízo que boa essa palavra e ele justificou boa essa palavra porque pelo menos eu eu terei paz nos meus dias sabe o que ele está dizendo? quando isso acontecer eu já bati as botas quando isso acontecer eu não estou mais aqui para ver a história sabe o que ele está dizendo? desculpe da expressão eu só me importo comigo depois que eu morrer que se danem as futuras gerações eu não estou nem aí triste não? lamentável? eu quero conclamar você pai eu quero conclamar você mãe eu quero conclamar você avô a você avó para nós fazermos uma grande cruzada em defesa dos nossos filhos não há mínima dúvida meus irmãos que é uma grande orquestração contra as crianças na nossa geração mundo afora para capturar a mente delas para introduzir conceitos e valores distorcidos na mente delas e é muito importante nós entendermos que nós não cumprimos a nossa missão se nós não passarmos o bastão da fé para os nossos filhos para que eles sejam mais crescidos do que nós mais cheios do Espírito Santo do que nós mais fortalecidos na fé do que nós para que a igreja que nós vamos devolver e entregar para os nossos filhos seja uma igreja viva e não uma igreja apóstata lute pelos seus filhos chore pelos seus filhos ore pelos seus filhos batalhe pelos seus filhos não entregue os seus filhos de bandeja aos conceitos distorcidos da nossa geração mas o segundo exemplo é positivo eu vou tirá-lo da história da igreja David Livingstone missionário inglês que trabalhou a vida inteira na África lutou na África evangelizou na África fez boas obras na África foi atacado por um leão na África e permaneceu na África adoeceu na África morreu na África os ingleses foram para lá para buscar o corpo dele e sepultá-lo em Londres os africanos disseram vocês podem até levar o corpo dele mas o coração dele vocês não vão levar ele amou a África e o coração dele vai ser sepultado na África sabe o que fizeram? abrir o peito dele arrancar o coração dele e sepultar o coração dele na África quando você vai a Malawi lá tem uma catedral de chão batido e tem uma placa de bronze para a glória de Deus e em memória de David Livingstone levaram o corpo dele sepultaram na abadia de Westminster onde são sepultados os reis e os nobres da Inglaterra talvez o túmulo mais visitado lá é o túmulo de David Livingstone e lá tem uma plaquinha de bronze com os seguintes dizeres para a glória de Deus e em memória de David Livingstone a minha oração é que você e eu possamos viver de tal modo que a nossa vida e o nosso testemunho e o nosso legado possa trazer glória para Deus e quem tocar na nossa história vai ser impactado pela bênção de Deus que Deus nos ajude a imitar esta mulher que viveu aos pés de Jesus para aprender para chorar para agradecer fazendo o seu melhor fazendo o que pôde fazendo de forma sacrificial fazendo apesar das críticas fazendo só para agradar a Jesus fazendo a pessoa certa fazendo o tempo certo fazendo com reflexos para a eternidade que Deus nos ajude e Deus nos abençoe e Deus nos abençoe